me chamou a atenção esse título aqui do Shark Tank 3 experiência além do sabor proteção total para os pneus o povo usual participante do chave nada Brasil disse que começou a empreender desde a barriga da mãe Gabriel nasceu para isso e essa informação já circulava por aí ó faz muito tempo o que ele não pode deixar vazar são as oportunidades aqui no tanque Olá tubarões muito prazer meu nome é Gabriel Hernandes eu tenho 24 anos e sou diretor e criador da vaza nadabilidade de pneus vou fazer uma perguntinha muito simples para vocês já sofreram pneu furado não ou conhece alguém já sofreu pneu furado certeza que sim né mas sabe qual que é o pior é que o pneu fura naquele pior momento quando você tem um compromisso uma reunião ou pior quando você tá numa área de risco e hoje a vaza nada vem para solucionar esse problema agora imagine se esse fosse seu pneu e eu chegasse no seu pneu e fizesse isso aqui certo seu pneu seu pneu iria o que vazar produto já saiu e vedou o furo mas Gabriel só um furo mais um e aqui o pneu já está blindado que porra é essa Sharks hoje estou oferecendo 30% da minha empresa por 150 mil reais e o principal smart money de vocês e e aí Sharks vamos acabar com a dor de cabeça de pneu furado no Brasil explica melhor essa porra é a primeira frase é essa explica melhor Gabriel seja bem-vindo a oitava temporada do Shark Tank Brasil é surgiu um monte de dúvidas aqui mas a primeira delas é onde você buscou essa inspiração para você criou um realmente algo novo ou você tá replicando essa ideia que já existe no mercado um concorrente é eu conto um pouquinho resumir minha história né eu eu tenho 24 anos empreendo desde os oito né já tive vários vários negócios já quebrei vários também né E aí uma vez eu trabalhando de motorista de aplicativo eu vi uma senhora aqui próximo do aeroporto de Guarulhos com pneu furado na beira da Dutra com a mão na cabeça desesperada e aquilo ficou na minha cabeça muito tempo mas muito tempo e aí eu comecei a pensar em maneiras de solucionar aquela dor de cabeça né E aí eu já vi comecei a pesquisar vi que tinha vários produtos no mercado e aí testei vários e vários e vários e aí nada de resultado né E aí eu comecei a ser mais curioso ainda e criar algumas fórmulas testar algumas fórmulas várias deram errado e aí onde eu cheguei nessa forma do nosso produto de hoje e eu vi exatamente como ele funciona dá para gente fazer um teste água você quer mim furar fica à vontade qualquer um João João quer mais para aí para aí para aí para aí seriedade industrial não aliás o João tem uma paixão antiga por carros também show eu e se o João falar que funciona vou apresentar para vocês meu pneu xodó esse pneu aqui ele tem 300 furos 300 furos o João vai de uma vez e volta de uma vez quebrou até quebrou agora vou formar o atrito com o solo novamente tá meu Deus do céu quebrou a broca e a broca tá aqui dentro tá lembrando e agora já parou de vazar é tá funcionando E você tá usando isso para só para carro ou você usa preso para bike porque vai que não tem um produto concorrente porque quando eu pedalo eu sei que tem um negócio que coloca dentro do pneu para você não ter esse problema no caso existe sim um produto que você coloca na bike só que qualquer diferença nosso produto esse produto tem que carregar ele na sua bike no dia que furar você aplica lá e vai do furo o nosso não o nosso é preventivo então você aplica antes de furar no dia que furar você não tem dor de cabeça de parar na rua pneu furado isso até sem furos por pneu deixa eu falar uma coisa é eu conheço vários produtos desse né você sabe que existem vários né o seu que ele tem alguns o da bike também minha bike tem minha bike tem isso não tem que carregar nada um problema um deles sabe que existem vários né o seu que ele tem alguns problemas um deles é uma questão até de balanceamento que fica uma uma quantidade dessa pasta não sei como é que eu posso dizer um gel o gel rodando dentro do pneu então você tem um problema de balanceamento e também acho que você não é químico não curioso então eu queria que você explicasse um pouquinho o que o seu tem diferente dos outros quem sabe você tem a resposta eu vou te explicar o porquê eu falei que eu te sei vários produtos por causa disso mesmo coloquei no meu carro e não dava alinhamento balançamento de jeito nenhum porque o produto que eu testei era muito líquido o nosso produto é diferente ele cria uma película dentro do pneu que ele fica uniforme dentro do pneu e aí então que dá o alinhamento e balanceamento a gente tem uma tabela show de bola que tem todas as medidas de pneu que aí você vai colocar a mesma quantidade em cada pneu e aí no caso o pneu vai ficar uniforme todos os pneus com uniforme e aí você pode qualquer se todos estão desbalanceados todos estão balanceados a verdade é essa né se você desbalancear todos os pneus eles ficam balanceados novamente sacou pega essa que é a grande sacada é empresa que faça alinhamento e balanceamento que vai dar positivo e onde você já tá vendendo isso porque imagino que seja um produto por exemplo eu chego no posto eu posso ter alguém me oferecendo isso hoje nosso produto ele serve para qualquer pessoa que tenha veículos carro e etc e aí eu comecei a fazendo no carro de um amigo né aí gravei aí fui divulgando mais o sugestor de tráfego né e aí coloquei na internet comecei a pagar e começou o negócio explodir né e aí eu arrumei hoje você vende online praticamente online você consegue produzir quantos produtos desse homem tomou a risada filho tu viu tomou risada como sou eu e meu pai que toca o negócio então eu cuido do da logística marketing tudo né tudo é famosa eu keep né e aí é hoje eu tenho uma produção no mês no caso eu vendo de galão né galão não serve para o b2b né para empresas mecânicas e etc já bisnaga que é o mesmo produto é muito para o b2c ou seja a pessoa pode aplicar na casa dela né e hoje um galão daquele de 20 litros eu consigo fabricar do jeito que eu estou hoje 150 galões por mês então conta um pouco aonde você tá vendendo ou não tem jeito o nome vaza nada é bom muito bom nome o logo é uma merda é feio mas aí foda-se ele vai pegar isso aí vai botar um design pica para fazer e é um braço tem jeito o quanto você faturou quanto tempo existe é eu criei empresa tem mais tem um pouquinho mais de um ano né a gente começou a faturar o primeiro mês né hoje a gente já fatura uma média de 100 a 120 mil reais 100 a 120 mil um mês ao ano nesse ano tá é porque eu só perguntei prejudicou o moleque não investi praticamente nada em marketing 120 mil por mês não por ano apurando aí fodeu e quanto que você colocou em tráfego para você ter nesse nesse um ano eu coloquei uma média de 5 mil reais 5 mil e você faturou de 100 a 120 mil daí como com uma margem ali tipo de 50 por cento quase isso praticamente Gabriel é eu senti falta de pesquisa cara e além de sentir falta de pesquisa que é importante para mim é um cara que decido a partir de dados e eu não entendo de pneu é por esse motivo que eu tô fora já ralou Gabriel eu gostei de você sabia obrigado assim você é bom vende bem só que a ausência de números também me deixa com uma dúvida em cima do muro também e hoje a munic não vai gastar um centavinho no programa por aí complica tudo hein apesar de ter gostado muito de você tô fazendo isso tá fora não pinga uma não pinga uma em poxa você já fez algum teste com caminhões ônibus esse tipo de coisa sim carretas tratores você sabe que esse é o grande mercado né show foi aí foi a mesma qualidade que você viu aqui ver mas por que que você não conseguiu alavancar ali porque eu ainda não é isso que eu tô buscando aqui no tanque focar nesse pessoal de b2b chegar nesses grandes players é porque o mercado tá ali entendeu e bom eu vou te fazer a proposta tá eu dou os 150 mil pelos 30% e com opção de validar e com opção de chegar até 50% com novos investimentos essa minha proposta o Gabriel cara gostei muito de você sabia e eu estava o moleque é bom a verdade é essa não tem jeito é que tem 24 anos tá a gente zoa 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 não tem jeito e o nosso papel é seu babaca mas pô moleque o moleque tem 24 anos filho não tem jeito criou o bagulinho dele já faturou um dinheiro legal eu com 24 anos ainda era estagiário do esporte interativo um completo fodido tá ligado bom então pô parabéns aí o moleque muito bravo tava pronto para te fazer uma proposta você não sairia daqui hoje sem investimento tá mas o João primeiro que ele gosta de carro e não vai fazer sentido eu entrar eu posso ver o negócio de carro não vai me convidar João não Carol essa eu não vou porque essa eu preciso validar eu posso validar com você e briga hein briga rinha 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 de bilionário não cabe meu isso de 150 mil negócio vai vender quando vender muito vai vender 5 milhões de anos absurdo como ele trata 5 milhões por ano como se fosse um pedaço de esterco pô vai vendendo mais 5 milhões de anos pô 5 milhões de anos quando vender muito vai vender 5 milhões de anos então eu não acho que vende isso não mas se o bagulho for pica mesmo se o bagulho for pica mesmo caralho isso aí na mão do de caminhoneiro caralho a 4 irmão porra mas eu não vou questionar o apolinário óbvio que ele sabe muito mais de tudo do que eu só quer mas porra caralho isso é pô sei lá eu acho que venderia mais pelo motivo de você tá super bem atendido aqui eu tô fora mas saiba que eu ia fazer um investimento em você caralho moleque pô um rebitinho porra isso aí ó o cactossauro falou um rebite um sertanejo largado e um gel desse na roda é do é o brasil inteiro irmão da poca eu chui porra o cara vai porra embora porra não para não para caralho ninguém para esse homem porra bom gabriel primeiro parabéns pela sua iniciativa pela idade esse negócio de gel na roda é foda também tem que tomar cuidado com isso a idade tava bem animada aqui te fazer uma proposta o joão jogou um balde de joga fria aqui porque ele não me contou pode fazer porra pode fazer mas mesmo assim eu quero te fazer uma proposta porque primeiro de tudo eu acho que esse mercado de esportes eu acho que tem muito a agregar eu tenho uma certa audiência ali muitos contatos grandes grupos que pedalam o mercado de automóveis também tem um sócio que já tem esse esse mailing das concessionárias já vende produtos para carros etc acho que tem uma entrada bem interessante aí então é os mesmos 30 por cento por cento e cinquenta mil mesmo sabendo que o joão gosta muito de carro também sou apaixonado por esse mercado só porque ele não me convidou então essa é uma proposta para você e agora você vai ter que pensar Carol muito obrigado queria agradecer muito você por essa proposta tem que ir no apolinário tudo é respeito a Carol que porra sou fã ela é braba só que porra o maluco é a Polishop porra tá ligado esse cara esse maluco da narração irmão esqueça tudo caralho como é que é o nome dessa porra não tem um com uma nova blindagem de pneus vaza nada caralho eu consigo ver um cara com aquela máquina de atirar prego um dois três quatro até cem furos no pneu tá ligado porra meu irmão essa porra rodando aí no intervalo da rede tv no intervalo do siga bem caminhoneiro meu irmão proposta mas é o joão é você também muito excelente no nosso negócio só porque ele gosta mais de carro é o caminhoneiro da turma vocês dois juntos para mim melhor ainda ele não me convidou dessa vez mas tudo bem mas parabéns você tem muito obrigado joão posso pensar calma aí lógico tá fechado posso pensar calma aí tá fechado vamos validar esse negócio deixa comigo conheça esse produto valeu parabéns valeu obrigado vamos consertar todos os pneus quero saber se conserta o pneu do meu fusquinha 1962 deixa com esse eu vou fazer o gabriel vamos preparar uma bicicleta da carol para não ficar chateado comigo tá bom deixa comigo obrigado é como é viciado em piscar filho não tem jeito se ele for jogar detetive mata todo mundo é o rei da piscadinha filho valeu caralho é o piscador doido porra apresentação do jogador cara eu me vejo exatamente como esse garoto lá com meus vinte e poucos anos sabe o que que ele tem tudo de bom veio com uma ideia foi atrás trouxe um valor justo uma participação já tipo assim ou seja não é para ficar chorando caralho é elogiadíssimo elogiadérrimo